tecnologia e informação sistema de informação fases e etapas olá pessoal meu nome é Marshall Wegg e eu estou aqui para trabalhar com vocês um pouco mais sobre sistema de informação novamente volto a dizer a preocupação o valor que a informação tem em um ambiente computacional o como tratar o como lidar com essas informações tá o como obter o como guardar como tratar ela vamos dar uma olhadinha aqui o nosso slide um sistema de informação é um conjunto organizado de elementos podendo ser pessoas dados atividades ou recursos materiais em geral esse elemento interagem entre si para processar a informação e divulgá-la de forma adequada em função dos objetivos da organização então claro dentro do foco da proposta da ideia da própria instituição né como isso vai ser tratado o estudo dos sistemas de informação surgiu com uma subdisciplina da ciência da computação o objetivo de racionalizar a administração da tecnologia no seio da organização o campo do estudo foi se desenvolvendo até vir mesmo a fazer parte dos estudos superiores dentro da área de administração então veja onde fala a área de ti na verdade ela engloba trata né toda essa parte administração administrativa o pessoal da administração tem que ter esse conhecimento né é ele tem que se atualizar vamos assim para saber o como as condições as regras que tipo de ferramenta tem como saber tratar com isso de uma forma confiável de forma prudente segura tá a fim de atender os objetivos da empresa ok então dá uma olhadinha um ver as fases as fases as fases e etapas o levantamento de requisitos ou melhor dizendo necessidades os requisitos podem ser descrições de como sistema de informação deve se comportar das suas propriedades duas suas restrições limitações ou condicionantes de seu desenvolvimento a fase do levantamento de requisito é então de extrema é importância pois ela que garante que o novo sistema de informação seja capaz de fazer o que é suposto fazer ou seja aqui vou entender a necessidade da empresa aqui vou entender quais são as condições né porque existe os requisitos são viáveis né vai passar por uma análise uma validação e ver o que é efetivamente possível possível no sentido de que o que o mercado oferece o que a empresa vendo o seu porte no seu nicho né consegue alcançar então ele vai fazer toda essa parte de levantamento tá isso é a fase inicial é a fase inicial que eu falo que novos requisitos novas necessidades surgem a desenvolvimento então ela tem que ser revista com o passar do tempo esse fluxo essa fase ela volta né e vai gerar o que justamente alterações no processo como um todo uma nova necessidade uma nova ferramenta que é viável hoje viável até então não pelo porte pela característica da empresa ok então fase inicial esse levantamento de requisitos desenvolvimento de sistema de informação existem duas abordagens principais e distintas desenvolvimento à medida a construção do sistema corresponde diretamente aos requisitos da organização dos utilizadores implica tipicamente um grande investimento normalmente nomeadamente para não do que se refere a recursos internos qualificados né ainda mais dependendo da do grau de devolução grau de proposta aquele se né é a visão nós temos realmente a qualificação a qualificação não se consegue de uma hora para outra desenvolvimento por pacotes uma construção do sistema através da aquisição de um pacote de soluções de software já desenvolvida que corresponde 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 mais ou menos aos requisitos pedidos pela organização pelos utilizadores implica tipicamente um maior trabalho de configuração e adaptão adaptação que pode ser mais ou menos complexo envolver mais ou menos complexo e envolver mais ou menos recursos dependendo do sistema então eu vou produzir algo conforme a necessidade então eu vou contratar uma empresa olha é eu preciso né hoje por exemplo legal hoje sistemas de pagamento eles passaram tudo por um processo um processo que hoje é meio febre de criar aplicativos de pagamento ferramentas que auxiliam você no pagamento a então a tua empresa a tua empresa quer entrar nesse meio quer viabilizar isso você pode contratar uma empresa para desenvolver algo a tua cara com as tuas características de acordo com a tua necessidade mas aí você tem que ter um pessoal qualificado você tem que ter você vai despender um custo maior aquilo que é feito de forma personalizada realmente ela vai ter esse custo maior provavelmente vai também demorar um período maior porque vai passar pela produção pelos testes né pelo desenvolvimento vamos assim desenvolvimento pelos testes até colocar isso em prática os ajustes agora você também pode comprar um pacote só que o pacote né não é bem a tua cara não é bem a tua cara então muitas vezes dependendo do pacote você ainda vai ter que fazer algumas adaptações ou por parte da empresa ou se possível por parte do pacote eu falo aqui é que nem comprar uma roupa é que nem comprar uma roupa puxa vida eu posso ir lá e comprar já uma roupa pronta bonitinha certinha que hoje é é o habitual é o comum é o comum tá a caramba mas será meu tipo físico por sempre tem que mandar ajustar manga a porque fica curto fica largo né ou você vai no alfaiate e o alfaiate faz sob medida nos trinco ok nos trinques perfeitos perfeito mas daí você tem que ter o que o pessoal mais especializado para fazer é entender o teu gosto entender a tua necessidade o que que é algo mais formal algo né mas é social que para que se queça esse vestimenta tá agora no outro é produção em série produção em série tá aqui tá aqui tá aqui de acordo com a moda ah mas eu queria não isso não tem eu queria um modelo assim tá não mas já não se faz mais não não se usa mais interessa sou conservador eu quero algo assim então das duas uma ou você compra e manda ajustar ou você se ajusta ao que o mercado oferece então nesse desenvolvimento pense bem nisso você tem essa essa fase a medida construído para você de forma personalizada ou o desenvolvimento por pacotes testes do sistema da informação os testes são uma fase do sistema de informação e são fundamentais para garantir a qualidade sim a bateria de testes vai dizer o quanto aquela ferramenta quanto aquele sistema é confiável e aí dependendo do tipo de aplicação você vai exigir um grau maior e concorda que em algumas situações você pode até relevar agora outro dependendo da área de rotação risco elementos envolvidos você quer um risco próximo ao zero próximo ao zero não quero correr risco porque o risco no setor financeiro são milhões de reais bilhões de reais mas daqui a pouco uma outra uma fábrica numa indústria não é eu trabalho com essa margem eu trabalho com essa margem de falhas de problemas que o sistema possa apresentar ok então o teste é uma fase importante é importante porque ela vai tentar identificar garantir a qualidade do sistema nessa fase é que os erros são detectados criando oportunidade para se aperfeiçoar o software vamos ver essa falha esse problema esse erro ele é algo algo que pode ser trabalhado ajustado melhorado o problema é que essa fase implica em tempo e recurso dependendo da área de desenvolvimento nós temos um setor próprio para isso para teste grande parte dos custos de desenvolvimento do sistema advém é precisamente da realização de testes então não podemos esquecer essa essa etapa não podemos esquecer essa tão importante porque isso vai refletir o que a qualidade a qualidade então a questão de você fazer o ao vivo o ao vivo olá nossa aula que é gravada nossa aula gravada então ela passa por uma uma equipe que revisa né vê se tem alguma falha no ao vivo no ao vivo não tem muito isso então eventualmente um plano de microfone tem que ser ajustado na hora né alguma qualquer falha é na hora então no ambiente sistema da informação eu não posso trabalhar de forma como se fosse o ao vivo correndo risco sempre então a ferramenta tem que me dar essa tranquilidade tem que me dar essa instabilidade estabilidade não instabilidade pode instar tem que ser estável eu confiar na ferramenta que eu tenho então é acaba sendo uma etapa uma fase importante implementação do sistema de informação a implementação é uma fase de um sistema de informação é e consiste na entrega dos mesmos a organização isto é na integração dos sistemas no ambiente organizacional cliente para que possam inicializar a sua atividade então feito os testes jogamos isso para o ambiente de produção esta fase implica não só a implementação do sistema de informação tecnológico mas também do sistema de atividades humanas papéis atividades dos utilizadores toda a logística envolvida todo o processo então até isso quando você implementa qualquer sistema qualquer sistema temos aquela fase de adaptação não estou falando de teste do sistema eu estou falando de fase de adaptação do próprio usuário você já não foi no banco numa loja onde o cara está se batendo e aí você já olha como cara feia para ele ai você me desculpa é que o sistema é novo não é essa a argumentação ah é que mudar o sistema o funcionário não está nem aí ele vai jogar a culpa no sistema mas então esta fase de implementação ela tem que ter de forma gradativa essa adaptação a ideia do acostumar para até chegar naquele aquele top da produção aquele conhecimento toda mudança sofre por isso toda mudança sofre por isso aquela adequação pode ver passa aí um ano depois vê se o funcionário não está mais craque vê se ele não elogia aquele sistema que ele falou tudo bem ele vai dizer é quando implementaram estava cheio de problemas cheio de falhas agora corrigir agora está fluindo legal concordo que muitas vezes algumas falhas passaram pela fase de teste mas na maioria das vezes não é falha é falta de prática é falta de usabilidade ok manutenção do sistema a manutenção é uma fase de um sistema de informação e consiste no processo de aplicar mudanças ao sistema durante a sua vida útil de acordo com a necessidade da organização e ou dos utilizadores por isto é essencial para garantir o funcionamento do sistema de informação a manutenção permite resolver problemas como bugs falhas né falhas que o sistema possa apresentar e de repente no ambiente de teste não foi detectado naquele teste de carga ou no dia a dia né aí realmente aí se descobre algumas falhas é que nem casamento que nem casamento você não faz um período de teste o namoro legal mas casou aí começa a aparecer uns bugs né não é assim como é poxa vida não tinha visto isso pois é é o dia a dia é a rotina aí você começa a ver alguns bugs e aí você entra na fase de manutenção vamos ver o que dá para corrigir vamos ver o que dá para melhorar não é assim não vai desistir abandonar trocar de sistema não vamos tentar consertar o bug mudança no processo alteração dos requisitos veja alteração dos requisitos né podem ser requisitos que não se tornam mais interessantes necessários ou novos requisitos que possam surgir problemas técnicos com hardware ou software sim o próprio equipamento o próprio software ele vai exigir uma um reparo uma manutenção tem isso né uma mudança de tecnologia uma mudança mudança na forma de comunicação então ele vai exigir essa essa melhoria essa manutenção ao longo do tempo e mudanças no ambiente ok gestão do sistema o sistema de informação gerencial SIG são sistemas ou processos que fornecem informações necessárias para gerenciar uma eficácia as organizações um SIG gera produtos de informação que apoiam muitas necessidades de tomar decisão administrativa e são resultado da interação colaborativa entre pessoas tecnologias e procedimentos que ajudam uma organização a atingir as suas metas então veja eu tenho que estar sempre sendo suprido cercado de informações relatórios para poder ver em que ponto tem que ser melhorado em que ponto tem que ser corrigido em que ponto né porque até para orientar a manutenção orientar o treinamento orientar então o SIG é que vai justamente me ajudar nesse processo um SIG pode incluir software que auxilia na tomada de decisão recursos de dados tais como o banco de dados o hardware um sistema de recurso sistema de apoio à decisão sistema especialista sistema de informação executiva gestão de pessoas gestão de projetos então ele é uma ferramenta bem ampla quando eu falo dessa gestão gestão é algo bem amplo que não envolve só o sistema mas também equipamento e pessoas envolvidas ok e aí a avaliação avaliar é a capacidade de explorar propriedades do sistema de forma a medir descrever a diferença que o sistema fazem para organização e o para os seus utilizadores a tua produção aumentou tá o teu tempo foi otimizado né vamos tentar dimensionar vamos tentar quantificar né essa o impacto do sistema o que ele trouxe de benefício para ver se realmente né aquele investimento aquele custo gerado se torna viável em quanto tempo eu acredito que isso vai dar um retorno né e veja que muitas vezes o retorno não é necessariamente um retorno financeiro é um retorno quanto a imagem é um retorno quanto a a satisfação do teu cliente tem muitas muitos sistemas tecnológicos que são implementados não com o objetivo do lucro o lucro financeiro mas sim simplesmente para se adequar se modernizar e realmente oferecer o que uma né uma satisfação ao cliente vou dar outro exemplo nós é você já deve ter visto né e hoje com a pandemia isso aumentou bastante aumentou bastante aqueles sistemas de mercado mercado que tem sido inserido em condomínios né dentro do condomínio você tem um espacinho lá na garagem tem um espacinho né você tem um espacinho e aí você coloca lá um mercadinho um mercadinho meio self-service o próprio morador vai lá com o seu aplicativo pega o produto paga trabalha na confiança pois é né em pleno Brasil dá para fazer isso dá dá e aí você vê que muitas empresas têm oferecido esse tipo de produto esse tipo de ferramenta muitos condomínios têm aceitado isso mas não o objetivo de um mercado de ter um lucro o condomínio não visa o lucro não o condomínio visa em atender o seu condomínio morador tá poxa vida agora com a pandemia domingo não abre o mercado aí o cara tá empenhado lá desce do mercadinho pega um leite pega um pão tem os itens básicos e muitas vezes não só itens básicos tem outros outros dependendo do porte do mercadinho do tamanho do seu condomínio então veja a proposta não é necessariamente visar o lucro financeiro e sim a satisfação do cliente é claro que a empresa que administra que gerencia isso ela é o lado comercial da coisa ela tem ela vai colocar um percentual em cima do produto ah mas é mais caro vamos lá o quanto mais caro é você tá pagando pela comodidade ok não é obrigado a comprar ali você pode comprar fora a mec fora tá fechado por isso que aqui então veja né é um tipo de ferramenta que é colocado pra atender o que né trazer a satisfação então essa análise tem que ser feita ou esse produto esse sistema né ele tá trazendo benefícios à empresa à instituição ele tá agregando algo tá ou ele é meramente o que para aparências satisfazer a vontade a ideia né a necessidade que o cliente tem mesmo sem agregar nenhum lucro visível físico financeiro vamos dar uma olhadinha algumas questões vamos lá vamos ver como esse assunto já foi alvo de prova primeira questão FADESP no sistema de informação é tem o mesmo significado é no sistema de informação 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 tem o mesmo significado que dados não existe aquela escala evolutiva o dado tratado agrupado gera informação que leva ao conhecimento então não não tem conexão com a geração do conhecimento é a próxima etapa tem tem sim tem conexão é qualquer dado coletado e mantido por uma pessoa organização de forma não contextualizada veja isso é o dado o dado em si é o elemento bruto é um conjunto de dados presentes em um contexto agrupado organizado carregado de significado entregue a pessoa adequada beleza e é isso que você vai tentar gerenciar 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 responde resposta aqui para nós letra D mais uma 2013 FADESP vamos lá prova de administrador no sistema de informação conhecimento é uma propriedade subjetiva inerente a quem analisa os dados ou as informações tá por quê a informação está ali a análise a análise o entendimento a interpretação é o conhecimento e isso é muito ligado a quem está analisando quem está avaliando como ele fala ali ela é subjetiva inerente a quem analisa os dados ou informação gostei decorrente de uma posição objetiva sem qualquer correlação com dados ou informações que isso não atrelado ao ser humano uma vez que não se tem condições de verificar do fato o que é tudo a ver com o indivíduo tanto é que é subjetiva é inerente a quem analisa que não consegue atribuir o significado aos dados e informações presentes no contexto então né questãozinha tranquila facinho facinho né tratando o conceito de o que vem a ser a o conhecimento ok com isso fechamos aqui o nosso bloco mostrando aí as fases né as etapas dessa parte de gerência dessa informação ok um abraço e até uma próxima vamos lá vamos lá